Quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer a doutora, que sempre deu atenção a gente. Quero agradecer a Alexandre, menino do bancário, do petroviário, pessoal da CUT. E o que eu estou para falar é que a chapa foi eleita pelos trabalhadores e que nós vamos representar os trabalhadores a partir de amanhã. Vai ser um trabalho muito tenso, temos bastante trabalho, mas com a ajuda dos colegas vamos conseguir reverter essa situação e mudar a cara do sindicato, porque esse sindicato está com a cara muito chata. E aí, particularmente, eu vou me dar por inteiro para reverter essa situação. E eu quero só agradecer, ele me pegou mais ou menos sem ter o discurso. Mas é isso aí, bora tocar a bola para frente e vamos trabalhar e realmente mostrar para que serve o sindicato. Obrigado. Obrigado.